Marcelo Negrão! Somos ouro! Quando o Luciano fala, não tem pra ninguém. Você se arrepia e aí vê a imagem do meu pai pulando depois que ele sacou. Sempre gostei muito de jogar futebol, né? Porque o brasileiro já nasce com a bola no pé. Só que, pelo meu pai ter sido quem ele foi, eu sempre soube dar um toque, sempre soube dar uma manchete. E me enchi o saco e falei, vou procurar outro esporte. Assim que o Gabriel decidiu ser jogador de vôlei, nós sentamos, conversamos e eu expliquei pra ele exatamente como que ele tem que se portar pra tentar ser um jogador de vôleibol. De vez em quando, quando eu dou uns bols, o cara vem bravo e eu tenho que escutar, né? Porque como que eu vou chegar pra ele e falar, bom, você não sabe o que você tá falando. Sabe muito! E eu, em momento nenhum, ia ser aquele pai que o filho jogou mal e nossa, filho, você jogou bem. Ao mesmo tempo, por ter sido jogador, eu ia explicar pra ele o que ele tinha que fazer pra melhorar. Primeiro me veio à cabeça o fato dele ser meu filho, né? Que as pessoas iam claramente, e a gente tem isso, em qualquer parte do mundo tem isso de comparar mesmo, né? Mas agora ele já com 18 anos, já é um homem praticamente, né? Fui vendo no meu filho uma pessoa que tem um caráter muito forte, que suporta a pressão e, por incrível que pareça, em alguns momentos decisivos no time dele, geralmente o levantador procura ele, porque nem todos os jogadores têm aquele caráter de, não, bota a bola pra mim aqui que eu vou virar. Ô, Gabriel, o paizão tá enchendo a bola, você vai ter que caprichar no presente aí de Dia dos Pais, hein? Nem sei o que eu vou comprar agora. Antes era alguma coisa ali mais de boa, agora eu nem sei o que é. No começo, quando eu ia, era um, torcia e gritava, e tava no meio da torcida junto, fazendo batuque lá pro time dele, mas eu confesso que quando ele jogava futebol era muito pior. Muito pior. Futebol, cara, era uma gritaria, era um, meu Deus do céu. Xinga árbitro. Todo mundo xingava árbitro. Ele é um pai, o meu melhor amigo, meu maior companheiro. Ele é, o significado, não tem palavra que consiga resumir, mas acho que a palavra que vai conseguir dar um adjetivo bom é tudo.